O que é o escritório de advocacia empresarial? Somos um escritório de advocacia empresarial que combina assessoria jurídica e visão de negócios. Através do desenvolvimento de soluções orientadas a resultados, viabilizamos decisões seguras e embasadas. Um cliente por vez. Nosso time abrange um grupo diverso de 600 pessoas, incluindo 250 advogados, atuando de forma integrada. Juntos, colaboramos com empresas em todos os setores estratégicos do mercado, imaginando e construindo melhores futuros. E assim, contribuímos para o crescimento da economia brasileira. Do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. Iniciamos, então, nosso painel. Bom dia a todos. Eu declaro abertos os trabalhos desse que é o décimo primeiro painel do Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, com o tema Segurança Jurídica, Estabilidade, Integridade e Coerência, da BDF, em homenagem à ministra Regina Helena Costa, a quem rendemos nossas homenagens na data de hoje com as exposições que serão feitas sobre os temas contemporâneos de direito tributário. Eu gostaria de agradecer a honra de poder participar de mais essa edição do evento, que se destaca a cada ano, não apenas pela riquíssima escolha de temas e palestrantes de alto nível, mas também pela qualidade como organizam essa atividade, que nesse ano de 2022 representa a nossa vida cotidiana. No modelo híbrido, hoje nós estamos aqui num painel totalmente online, mas tivemos algumas atividades e ainda teremos, que estão acontecendo não apenas no Rio de Janeiro, mas de qualquer outro lugar do país e do mundo, diria. Faço esse agradecimento nas pessoas dos meus queridíssimos amigos, Daniela e Guilherme. Cumprimento ainda meus colegas e amigos que compartilham comigo esse painel e que trarão suas inquietações a respeito dos temas propostos. Nós traremos as exposições na ordem que elas foram colocadas, com a satisfação do nosso grupo de ter sido completo com a participação do professor Ricardo Lodi na data de hoje. Então, iniciaremos com a apresentação do professor André de Souza Carvalho, mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Economia de Viena, na Áustria, conselheiro da BDF e sócio do Veirano Advogados, que vai falar para a gente sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados e as questões fiscais correlatas. Professor André, uma satisfação imensa estar aqui com você e passo a palavra imediatamente para que você possa fazer sua exposição. Bom dia. Muito obrigado, professora Priscila. Bom dia a todos que nos assistem, aos nobres colegas e amigos aqui do painel. É uma honra estar integrando um time tão seleto. E hoje a gente vai falar de um tema que também conversa com o tema principal do Congresso, que é a segurança jurídica. Só que, diferentemente da grande maioria das situações e discussões que a gente tem enfrentado aqui ao longo dos ótimos painéis do Congresso, talvez aqui, no tema que me diz respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, a insegurança jurídica é enfrentada pela autoridade fiscal e não pelo contribuinte. Então, é uma ótica um pouco diferente que a gente vai estar trazendo aqui. Então, vamos trazer, o tempo é curto, o tema é muito contemporâneo. Alguns dos assuntos que a gente está trazendo estão acontecendo nas últimas semanas. Então, vamos tratar um pouquinho desse tema. Eu vou colocar alguns slides aqui para a gente trazer um pouco da temática da LGTB para auxiliar aqui na nossa apresentação. Então, o nosso tema é a Lei Geral de Proteção de Dados das Questões Fiscais Correlatas, como a professora Priscila já colocou. Então, a gente vai passar rapidamente por alguns conceitos básicos, que são os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados busca regular. E a grande questão na relação físico-contribuinte é como se dá o tratamento desses dados pela autoridade fiscal. A grande questão que a gente tem enfrentado é a divulgação desses dados para terceiros. Lógico que a gente sabe que alguns dos dados do contribuinte, alguns deles são resguardados pelo sigilo fiscal. E aqui a gente tem uma interação de LGTB com a evolução da proteção do sigilo fiscal. E vamos trazer também algumas questões sensíveis da LGTB no contexto de tributação internacional, como troca de informações entre fiscos, medidas recentes do BEX, como a ação do ADI, disclosure, etc. Trazer aqui um caso recente da Holanda, que sempre é vanguarda em termos de tributação. E, por fim, algumas questões que a gente tem visto na prática, como possível acreditamento de custos de conformidade de LGTB. Feita essa apresentação da nossa agenda, vamos passar aqui rapidamente sobre o que traz a LGTB. Eles têm os conceitos de dado pessoal, dado pessoal sensível e dado anonimizado. O dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa física, identificada ou identificável. E o dado sensível é aquele que vai poder, vamos dizer, qualificar a pessoa sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, enfim. Em outros, vocês veem na tela com relação a questões específicas dessa pessoa. No trato tributário, o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que são regulados respectivamente nos ativos 7 e 11 da LGTB, normalmente a situação clássica é que o tratamento de dados requer o consentimento pelo titular. Todo mundo aqui, quando está em uma relação privada, normalmente, às vezes, acaba, quando está fazendo uma compra num site, acaba consentindo o tratamento daquele dado, mas na relação com os contribuintes, se presume que não há esse consentimento. Então, a gente está normalmente falando de um item em que o tratamento de dados ocorre para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, aqui no caso o fisco, e pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários da execução de políticas públicas. Então, é aqui que está a grande questão, sem dúvida, a gente está tratando de política fiscal, de políticas públicas de arrecadação, mas a grande questão aqui é o tratamento e o uso compartilhado desses dados pela administração tributária. Há, então, limites, a gente está todo um capítulo, o capítulo 4 da LGTB, que trata do tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público, e esse tratamento, por elas, irá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar suas funções públicas. Ou seja, e sempre deverá ser indicado um encarregado quando o fisco realizar operações de tratamento de dados pessoais. Ou seja, um encarregado, ou seja, há uma pessoa física também na figura do fisco, há uma personificação para fim de responsabilização. Ótimo, essa responsabilização não é tão... No caso da autoridade pública, é diferente da autoridade privada. A Lei Geral de Proteção de Dados preveu uma série de multas, inclusive pecuniárias, por infrações da lei, mas, no caso da autoridade pública, quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Ou seja, é um tratamento mais brando do que aquele cumprido ao particular, mas há uma preocupação por parte do agente público que, eventualmente, está em desatendimento aos ditames da LGPD. Por que talvez tenha se falado tanto aqui dessa questão da LGPD e da relação com os contribuintes? Desde que foi implementado o SPED, é sabido que o fisco conta com uma gama enorme de dados do contribuinte à sua disposição. E é justamente o tratamento desses dados que traz a controvérsia que a gente vai colocar aqui agora. Alguns desses pontos, a gente já pôde verificar que desde a sanção da lei houve alguns vetos em que ficou claro que a autoridade fiscal e a autoridade monetária tinham muita preocupação em que a LGPD pudesse restringir o poder de polícia, o poder de fiscalização do agente público. Trago aqui, a título de exemplo, dois vetos à LGPD. O veto ao inciso II do artigo 23, em que havia um dispositivo que assegurava uma proteção dos dados pessoais de requerentes de acesso à informação com base na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Ou seja, havia uma previsão no texto original da lei que sempre que uma pessoa física, um contribuinte, pedisse dados com base na Lei de Acesso à Informação, que os dados desse requerente fossem preservados e não fossem compartilhados esses dados com outras pessoas de direito público. Então, aqui, a justificativa de veto vindo do Ministério da Economia é de que essa vedação poderia trabalhar o processo de fiscalização. Então, se hoje... E também, por exemplo, o artigo 26, o artigo 2º, que o parágrafo 1º, que também foi vetado, havia um duplo requisito de que esses dados só poderiam ser compartilhados com terceiros quando houver previsão legal e a transferência desses dados corresponde ao dado em contratos com bens ou instrumentos congênitos. E aqui também, o Ministério da Economia propôs ao presidente, o Beto, o argumento de que essa previsão cumulativa poderia atrapalhar, por exemplo, a arrecadação de taxas de tributos, que muitas vezes já é feito com agentes terceiros, com bancos, enfim. Então, aqui a gente vê, já desde o processo e promulgação da lei, uma grande preocupação da autoridade tributária com a limitação de suas atividades. E aqui vem a grande polêmica da lei, que é a questão da divulgação de dados a terceiros. Fazendo um rápido histórico aqui, muito antes da LGPD, lá em 2016, estava uma portaria do Ministério da Fazenda, dizendo que o CERPRO poderia disponibilizar a terceiros dados de contribuintes. Vem, então, uma portaria da Receita na linha da portaria 457, isso em junho de 2017, dizendo que fica o CERPRO, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, autorizada a disponibilizar para terceiros acesso a dados e informações sobre gestão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constante do anexo único a essa portaria. O anexo único tem ali todos os dados que podem estar numa nota fiscal eletrônica, um conjunto enorme de dados, tudo que você imagina pode praticamente estar ali nesse anexo único. Vem a LGPD em 2018, entrando em vigor em 2020, meados de 2020, no auge da pandemia. Então, vem uma portaria, a autoridade pública da Receita ficou meio que sem saber o que fazer nesse contexto, se essa divulgação estava em linha com a LGPD ou não. Então, veio essa portaria em maio de 2020, dizendo, olha, autorização para disponibilização de acesso ao conjunto de dados e informações da nota fiscal eletrônica ou terceiros, fica revogada a partir de 1º de julho de 2020. Então, na dúvida, se aquela autorização para divulgação de dados estava compatível com a LGPD, optou-se, na minha visão, ao que me parece, a Receita Federal foi a cada trimestre revogando essa autorização e isso foi feito até março, até dois meses de atrás, agora de 2022, até que veio a portaria 153 e altera esse anexo, permitindo a divulgação de dados a terceiros. Sobreveio, então, a portaria 167 de um mês atrás, que alterou novamente o anexo único e permitiu essa disponibilização de acesso a dados, informações a terceiros, ratificando que essa disponibilização destinava-se à complementação de políticas públicas voltadas ao fornecimento de informações de sociedade por meio de soluções tecnológicas complementares às oferecidas pela Receita Federal do Brasil. E aqui é que veio a grande controvérsia. Os custos necessários da manutenção dos sistemas informatizados necessários à disponibilização do acesso a dados e informações serão ressarcidos ao certo pelos terceiros a que se refere o capítulo. Essa era uma previsão que já se encontrava na portaria do Ministério da Fazenda de 2016, na 457. A portaria 167 ainda faz referência no artigo 3º de que o tratamento desses dados estaria em linha com a LGPD e o que que ocorreu? O que que sobreveio aqui, então? A insegurança jurídica. A Agência Nacional de Proteção de Dados poucos dias depois, em 20 de abril, solta uma nota de esclarecimento e que tomou conhecimento da publicação da portaria 167 que autoriza o CERC a disponibilizar dados a terceiros. Aí, considerando que a portaria trata também sobre o uso e compartilhamento de dados pessoais, a agência informa que instala o processo administrativo de fiscalização em cumprimento ao dever de zelar pela proteção da LGPD no intuito de avaliar a adequação do normativo às disposições da LGPD. O que que houve? Veio aqui a OAB, diversos gentes dizendo que a Receita estaria vendendo dados, que essa autorização para o CERC seria uma venda de dados e que obrigou a Receita logo depois a soltar também uma nota em resposta a NPD e a Sociedade em geral houve manifestação da OAB, por exemplo, dizendo que seria um absurdo essa venda de dados e aí nesse link que está na tela a Receita então veio esclarecer que jamais que é infundada essa alegação de que a Receita autorizou o CERC para vender dados de pessoas físicas ou físicas. Eu não vou ler aqui mas ali foi uma essa possibilidade já estava prevista desde 2016 anteriormente a LGPD isso também remonta a lei de acesso à informação que é de 10 anos atrás em que já há preocupação com tratamento de dados do contribuinte enfim então aqui a gente vê um pouco da autoridade fiscal sentindo na pele o que é insegurança jurídica ser um fogo amigo e como a gente vê é um tema muito recente tem menos de um mês que essa polêmica aconteceu. a gente no âmbito tributário muitos dos dados do contribuinte já são protegidos pelo sigilo fiscal que está previsto no 198 do CTM e há porém algumas exceções requisições da autoridade judiciária sempre no interesse da justiça ou solicitações da autoridade administrativa no âmbito de um processo administrativo outras exceções aos dados protegidos pelo sigilo fiscal são aqueles casos de representação fiscal para fins penais inscrição endividativa parcelamento moratório em todos esses casos o contribuinte não vai ter o seu dado protegido pelo sigilo fiscal e a portaria de 2011 que regula o sigilo fiscal diz que não estão protegidas pelo sigilo fiscal as informações cadastrais do sujeito passivo que tem identificação e individualização tais como nome, data de nascimento endereço filiação qualificação enfim e é justamente são essas informações que normalmente podem gerar algum algum problema com a LGPD porque são informações cadastrais que podem identificar a pessoa física a pessoa natural que eventualmente pode ter seus dados violados de uma maneira incompatível com a LGPD uma outra situação que a gente identificou na LG que com consensível em relação a LGPD é a previsão do 199 de tanto no CAPT de assistência mútua entre União Estado Distrito Federal e Município ou seja uma troca de informações no âmbito doméstico para assistência na fiscalização de atributos na permuta de informações e aquela prevista no parágrafo único que é a troca de informações no âmbito internacional aquela prevista nos acordos de doutra tributação ou nos acordos de troca de informações bilaterais acordos automáticos de troca de informação enfim então essa a princípio não há uma incompatibilidade dessa troca de informações seja doméstica seja internacional com a LGPD porque já havia previsão disso no CTN mas é um ponto sensível que essa troca de informações pode dependendo da maneira que for feita gerar algum conflito com a LGPD e essas preocupações a gente colocando aqui podem parecer um pouco talvez exageradas mas se a gente trouxer para a nossa análise o que está acontecendo lá fora em jurisdições que já estejam um pouco mais avançadas que o Brasil não só em termos de tributação mas até em termos de aplicação de uma lei geral de proteção de dados a gente traz aqui um exemplo também super recente de um mês atrás em que a autoridade tributária da Holanda recebeu uma multa de 4 milhões de dólares da autoridade holandesa de proteção de dados justamente porque estava se utilizando de dados de contribuintes para de uma maneira errada e houve um tratamento desses dados de uma maneira que violava a lei geral de proteção de dados o que aconteceu nesse caso basicamente a autoridade fiscal holandesa se valia de um cadastro de dados e muito baseado na nacionalidade dos contribuintes partiu daquela informação para tentar fiscalizar um alegado um sistema de fraude para alguns benefícios fiscais então aqui é um exemplo para a gente ver que não é não está aqui discutindo um assunto só teórico na prática a gente já vê então o fogo amigo também acontecendo na Holanda e por fim já chegando aqui ao final da apresentação a gente tentou trazer o que a gente pode ter de questões mais na ótica do contribuinte de interação da LGPD uma discussão que a gente viu alguns contribuintes sempre às vezes tem dificuldade em conseguir dados com a receita a gente viu muita discussão aqui mais no caso de pessoas jurídicas às vezes que querem ter acesso ao cadastro da receita com relação a prejuízos fiscais antigos tem um sistema SAPL e houve uma discussão no passado qual seria o método para se conseguir acessar essa informação que o físico teria a seu respeito havia uma discussão se seria via lei de acesso à informação ou se seria uma situação de abre as datas então no recurso extraordinário que está na tela na julgada sobre o regime de repercussão geral o relator ministro Luiz Fux foi decidido que o meio adequado é o habeas data para se conseguir essa informação e a questão que a gente fala aqui é se a LGPD abre novas possibilidades de requisição de dados do contribuinte com base no artigo 18 que confere ao titular dos dados o direito a obter do controlador em relação aos dados por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição confirmação da existência de tratamento acesso aos dados e informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o URI compartilhado de dados não pode ser que se abra uma nova porta para o contribuinte obter informações a seu respeito com as autoridades fiscais com a LGPD e por fim já encerrando a apresentação aquela discussão que se falou se os custos de conformidade com a LGPD gerariam créditos de piscofins na sistemática não-cumulativa acho que aqui é um long shot é uma tentativa do contribuinte que até conseguiu em primeira instância uma decisão favorável porém o TRF da terceira região recentemente julgou que esses custos não se caracterizariam como insumos e como tal não ensejariam créditos de piscofins com isso eu encerro aqui a minha apresentação agradeço a todos pela atenção e na parte final do painel eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e debate muito obrigado muito obrigada professor André ótima exposição ótimas inquietações como eu disse a BDF acerta não só no tema mas acerta quem escolhe para fazer as exposições o tema é rico e as provocações também não foram não ficaram para trás então muito obrigada eu vou fazer um adendo aqui que devido à agenda dos nossos palestrantes a gente fez algumas acomodações na ordem dos temas e das abordagens então por isso nós vamos fazer com o professor Ricardo que é ex-reitor da UERJ professor associado de direito financeiro da UERJ sócio da Ricardo Lodi Advogados que falará do ilícito tributário com o tema multa qualificada e denúncia espontânea na jurisprudência do STJ professor Ricardo é um prazer estar com você hoje nessa manhã e a palavra é sua bom dia a todas e todos quero cumprimentar a doutora Priscila de Souza pela apresentação pela direção desses trabalhos doutor José Guilherme Fontes de Azevedo o meu colega de mestrado doutor André Carvalho cumprimentar também doutor Tasso Lacerda Gama e o doutor Paulo Coimbra meu colega aqui do Rio de Janeiro que tem aí brilhado na área penal colaborando aí com nós tributaristas é pra mim é uma alegria muito grande participar desse sexto congresso internacional de direito tributário do Rio de Janeiro porque participei dos cinco primeiros e eu quero fazer uma explicação dessa minha queda de paraquedas aqui nesse painel porque eu estava no painel dois ontem participando de uma mesa onde o meu tema dialogava com os demais mas por essas questões que a gente está vivendo nesse momento de transição esse modelo híbrido tivemos problemas técnicos e a minha conexão caiu e eu não consegui não consegui entrar na sala novamente e acabaram me colocando de paraquedas aqui nessa mesa peço desculpa aos demais palestrantes mas pra mim era era muito importante continuar essa trajetória de seis edições e participar do sexto congresso internacional de direito tributário do Rio de Janeiro quero agradecer a BDF pelo convite ao professor Heleno Torres ao professor Gustavo Brigagão a Dani Brigagão e a todos que compõem essa importante instituição do direito financeiro do direito tributário do nosso país e a alegria é redobrada porque este congresso homenageia a ministra Regina Helena Costa que tem conseguido na sua trajetória no Superior Tribunal de Justiça aliar aquilo que há de melhor na academia jurídica e na literatura jurídico-tributária com a aplicação prática em nossa jurisprudência é um luxo para os operadores do direito tributário e para os estudiosos do direito tributário ter uma ministra de tribunal superior como a ministra Regina Helena Costa e o tema do nosso congresso dialoga com a obra da ministra segurança jurídica estabilidade integridade e coerência e o nosso tema em grande medida também dialoga com esse eixo central do nosso congresso multa qualificada e denúncia espontânea na jurisprudência do STJ uma primeira apreciação esse é um tema já bastante conhecido de todos é um tema que encontrou um certo grau de um certo grau de ausência de controvérsia na via jurisprudencial mas acho que o papel de congressos como este como este que nós estamos realizando é justamente de revisitar temas que já são há muito conhecidos que já são de certa forma pacificados e propor que desse caráter pacífico se coloque não só dúvidas mais apontamentos para a evolução da discussão da ciência jurídica tributária em nosso país então quando a gente fala de denúncia espontânea algumas ideias precisam ser estabelecidas como marcos apriorísticos para a nossa discussão em primeiro lugar essa conexão do Instituto da Denúncia Espontânea com a Segurança Jurídica nos traz a ideia de estabilidade e transparência das relações jurídico-tributárias não há dúvida de que ao admitir a exclusão das multas em face da denúncia do contribuinte nós estamos aumentando o grau de conformidade da atuação desse contribuinte e a transparência em sua relação com a fazenda pública em segundo lugar esse instituto ele é baseado na ideia de proteção a confiança e boa fé do contribuinte justamente por ressaltar o aspecto da espontaneidade e essa espontaneidade tem essa característica de partir do contribuinte a iniciativa de confessar uma conduta que o fisco não tem conhecimento trazendo aí consequências a ele positivas em terceiro lugar eu quero ressaltar que a denúncia espontânea se insere no capítulo da responsabilidade por infrações sendo portanto um direito subjetivo do contribuinte e mais do que isso estando em lei complementar nossa lei nacional nossa lei de normas gerais de direito tributário a denúncia espontânea como configurada em seus pressupostos ela se impõe nos termos do CTN não só a legislação federal como também a legislação de estados distrito federal e municípios então essas premissas que a gente extrai do CTN evidentemente não podem ser contrariadas não podem ser minoradas pela legislação ordinária e nesse sentido eu queria ressaltar esses três requisitos para a configuração da denúncia espontânea no artigo 138 do Código Tributário Nacional e analisar a jurisprudência dominante para ver em que medida esses pressupostos vêm sendo observados em primeiro lugar eu queria ressaltar como o nome já diz o pressuposto de uma autodeclaração contrária aos interesses do contribuinte o contribuinte denuncia a prática de uma infração informa o fisco a prática de uma infração cuja a consequência evidentemente será contrária aos seus interesses por isso ela é de certa forma premiada pela legislação tributária com a exclusão das multas então esse primeiro pressuposto parte da premissa de que é preciso que haja uma iniciativa do contribuinte de comunicar ao fisco a prática de um ato ilícito na jurisprudência esse requisito acabou sendo de certa forma transformado numa relação de economicidade para que a administração pública tenha ganho ao obter uma informação que ela não tinha naquele momento então eu queria eu queria destacar em primeiro lugar que é uma mudança de paradigma que a meu ver viola a premissa primeira do Código Tributário Nacional espontaneidade é algo relativo à conduta do contribuinte a denúncia é algo relativo à conduta do contribuinte e não propriamente um ganho que a fazenda pública vai ter do ponto de vista da economicidade como se a gente menosprezasse um direito fundamental em nome de uma relação baseada na economicidade o segundo pressuposto é a espontaneidade dessa denúncia portanto o código deixa claro a legislação federal também deixa claro que não há denúncia espontânea a partir de uma ação da fiscalização o código tributário estabelece o termo de fiscalização com marco temporal após o qual não há que se falar mais em espontaneidade dessa denúncia a legislação federal ainda foi mais além permitindo no artigo 47 da lei 9430 um prazo de 20 dias após o termo de fiscalização para que o contribuinte realize a denúncia espontânea e o terceiro requisito também advindo do código tributário nacional é o pagamento evidentemente que o pagamento é o pressuposto da configuração da denúncia espontânea daí a jurisprudência dominante é que não autoriza a exclusão da punibilidade em função do parcelamento do tributo essa denúncia que deve ser espontânea ela não é um instituto baseado no cristianismo quando o perdão baseia-se na expiração mas tem também um elemento promotor da arrecadação que é sem dúvida algum pagamento portanto é importante ressaltar esse elemento como essencial na configuração da denúncia espontânea então me parece que andou bem a jurisprudência que não autorizou a dispensa do pagamento integral para a configuração da denúncia espontânea estabelecido esses três marcos em nossa lei de normas gerais vamos analisar mais detidamente o que é de interesse mais amplo a legislação federal notadamente a lei 9430 de 96 que trata da questão da multa de ofício e da multa agravada o artigo 44 da lei 9430 em seu inciso primeiro estabelece a multa de ofício de 75% sobre o total ou a parte que não foi paga do imposto com base na ausência de declaração ou na inexatidão dessa declaração e aí é preciso fazer uma distinção fundamental entre a multa de ofício e a multa moratória justamente em função de que ilícito se está praticando evidentemente que o inadimplemento é um ato ilícito do ponto de vista civil mas é um ato que decorre apenas do decurso do tempo outros outras obrigações acessórias diferentes do prazo não se relacionam com a multa moratória mas com a multa de ofício no valor de 75% e temos no parágrafo primeiro do artigo 44 uma previsão de agravamento dessa multa que é dobrada para 150% mas em casos de sonegação fraude e coluio nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da velha lei 4.502 de 64 que foi a primeira lei de crimes fiscais e aí eu faço aqui um parêntese quase que um desabafo para compartilhar com os colegas a minha inquietude com a ampliação dos casos de aplicação da multa agravada pela Receita Federal mesmo fora dos casos de sonegação fraude e coluio o que de certa forma conspurca o caráter punitivo dessa multa agravada de 150% muitas vezes a gente vê a atuação da Receita Federal descartar a multa ordinária de 75% mesmo sem qualquer indício de sonegação fraude ou coluio como eu disse o próprio artigo 47 da lei ele é mais liberal que o artigo 138 parágrafo único do CTN e conferindo o maior direito ao contribuinte ele não não viola o artigo 138 do CTN dando 20 dias para a denúncia espontânea após o termo de fiscalização isso não tem gerado grandes polêmicas em nossa jurisprudência que tem como ponto central nesse instituto da denúncia espontânea a súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça que bastante polêmica na ocasião que apareceu mas que hoje apresenta o retrato de uma jurisprudência que já vem sendo pacífica há algum tempo mas eu queria revisitar os pressupostos dessa súmula para que a gente pudesse verificar se ela está de acordo com as premissas aqui levantadas do contorno do Instituto da Denúncia Espontânea em nossa lei complementar bom a súmula diz que em caso de declaração tempestiva e pagamento em tempestivo não caberia a denúncia espontânea em virtude do atraso no pagamento do tributo é claro que essa discussão tem sentido no contexto em que isso inclui as multas moratórias também no contexto da denúncia espontânea já que o artigo 138 do código não faz qualquer distinção entre as multas moratórias e multas de ofício antes da súmula 360 nós tivemos alguma polêmica nesse sentido mas hoje já predomina a jurisprudência de acolher a integridade do artigo 138 a partir da ideia de que onde o legislador não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir no entanto a amplitude do artigo 138 em relação a multa moratória é bem esvaziada pela súmula 360 à medida que a entrega da declaração no prazo mas o inadimplemento do pagamento retratado nessa declaração não gera na visão da súmula 360 o direito a denúncia espontânea bom vamos entender qual é a lógica desse raciocínio pretoriano se não estamos falando de pagamento mas em pagamento a destempo se as informações relativamente a infração o que que estaria faltando para a caracterização da denúncia espontânea quando o contribuinte entrega sua declaração no prazo e paga o tributo após o prazo de vencimento na verdade se construiu na jurisprudência a ideia de que estaria abalado o requisito da espontaneidade já que o fisco teria as informações relativamente a situação do contribuinte independentemente do pagamento a posterior muito bem esse argumento pode impressionar dentro de uma lógica economicista que a denúncia espontânea tem sempre que trazer alguma economia de recursos para o fisco à medida que vai ser dispensado uma fiscalização mais apurada mas eu queria lembrar o início da nossa intervenção quando a gente falou da espontaneidade nessa configuração todas as informações que o fisco tem foram fornecidas pelo próprio contribuinte quando entregou sua declaração ao fisco portanto não me parece que resta abalado o requisito da espontaneidade o que há é um pagamento a destempo e se a multa moratória está inserida no contexto da denúncia espontânea não vejo porque se caracterizar o afastamento nesse caso então a despeito da súmula 360 acho que o assunto merece ser revisitado a partir dos pressupostos do CTN no que tange ao instituto da denúncia espontânea mas embora eu tenha convicção sobre isso a jurisprudência tem já se consolidado no sentido da súmula 360 mas há uma luz no fim do túnel há aqui e acolá algumas algumas decisões que nos fazem ter a esperança de poder puxar um fio aí notadamente no que tange a boa fé do contribuinte eu queria analisar com vocês ainda que com a rapidez que o nosso tema permite o recurso especial 147 2761 do Paraná da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça embora por maioria mas que negou provimento a um recurso especial da Fazenda Nacional que pretendia aplicar a multa de ofício do artigo 144.1 a um contribuinte que não fez a declaração de ganho de capital no momento próprio ao vender o seu veículo mas que lá na sua declaração do IR pessoa física na parte de bens e direitos informa a alienação desse bem inclusive com seus valores quer dizer então por maioria o Superior Tribunal de Justiça embora reconhecendo que a declaração do ganho de capital não foi feita com base na boa fé do contribuinte identificando que aquela operação constava na declaração do IRPF em bens e direitos reconheceu o Instituto da denúncia espontânea reconheceu para fins de aplicação do artigo 47 que a declaração fiscal foi suficiente prestigiando a boa fé do contribuinte é claro que essa decisão sozinha não é capaz de mudar essa jurisprudência consolidada mas aquilo que eu falei apresenta uma luz no fim do túnel de prestigiar mais a boa fé do contribuinte do que o requisito da economicidade ou da economia que a fazenda pública teria com a atuação do contribuinte me parece um avanço na jurisprudência do STJ que merece ser olhada com carinho acho que prestigiar a boa fé com em detrimento da economicidade é algo que fortalece a transparência fortalece as relações consensuais entre fisco e contribuinte e dá um tempero a uma legislação tributária que como todos sabem tem sido feita quase que exclusivamente pela Secretaria da Receita Federal sabe que a maior parte da legislação tributária é feita dentro do Ministério da Economia dentro da Secretaria da Receita Federal sempre como não poderia deixar de ser com a ênfase arrecadatória está na hora da gente abrir para a sociedade abrir para para as entidades para discussões a contribuição na elaboração legislativa para que a legislação tributária também possa ser emanada do Congresso Nacional a partir da participação dos estudiosos dos advogados das entidades dos servidores públicos das entidades científicas como a PDF até como resultado de discussões que a gente está fazendo aqui nesse Congresso tanto eu quero mais uma vez agradecer a BDF o convite de estar aqui participando mais uma vez do Centro do Sexto Congresso Internacional dos Direitos Tributários do Rio de Janeiro e parabenizar a todos por esse belíssimo evento muito obrigado não é à toa que todos dessa mesa ficaram muito satisfeitos com o seu ingresso nesse painel já que seu brilhantismo é a marca da sua fala ao contrário vou usar discordar de um ponto que o seu tema além de contemporâneo guarda relação com a nossa próxima fala que é do professor Paulo Coimbra então agradeço sua presença agradeço sua participação quero aqui em nome da mesa deixá-la à vontade porque eu sei que o senhor fez um esforço enorme para estar aqui conosco mas tem aí a sua agenda apertada seus compromissos que já estavam agendados para o dia de hoje então se precisar nos deixar aqui a gente já deixa de antemão agradecida sua participação muito obrigado professor Ricardo e nesse momento nós teremos a exposição do tema tributação sobre o ilícito solidariedade fiscal e aplicação de multas agravadas trazido pelo professor Paulo Roberto Coimbra Silva que é professor dos cursos de graduação mestrado e doutorado da UFMG conselheiro da BDF sócio fundador do Coimbra Chaves e Batista Advogados professor Paulo acho que não vai fazer a apresentação de PowerPoint né mas pode iniciar sua fala muito obrigada por sua participação e novamente estou muito feliz com esse com esse painel e com com esse congresso em homenagem a professora a ministra Regina Ana Costa professor Paulo palavra sua muito obrigado Priscila pela gentil apresentação a nossa homenageada a nossa ministra não deixa de ser nossa professora né homenagem justíssimo que nos traz maior alegria de participar dessa sexta edição a exemplo do professor Ricardo Lodi também participo pela sexta vez com alegria redobrada pelas homenagens tão merecidas alvejadas a nossa ministra cumprimento todos os presentes queridos colegas que estão nessa mesa faço coro a divergência de nossa presidente de mesa Priscila o tema do professor Ricardo dialoga muito proximamente eu diria fortemente com o que vamos falar primeiro por ser um tema super atual essa questão da súmula 360 ainda não consegui me resignar com ela ainda não consegui ter essa resignação na medida em que me parece com uma consequência lógica de sua aplicação a reversão da lógica da proporcionalidade aquele contribuinte que declara que é honesto perde o benefício da denúncia espontânea e aquele contribuinte sonegador que realmente busca fraudar não entrega suas declarações sonega informações ao fisco esse pode ter o beneplástico da denúncia espontânea que me parece um absurdo contrassenso mas vamos aqui falar sobre a tributação do ilícito sobre solidariedade fiscal muito qualificada eu seria extremamente objetivo porque os temas são muito vastos e farei aqui algumas provocações primeiramente o tema da tributação sobre ilícito é uma controvérsia uma discussão antiga muito antiga e que tomou maiores proporções uma maior repercussão quando das autuações decorrentes da operação Lava Jato antes disso havia discussões em alguns casos isolados mas com a operação Lava Jato e as autuações delas decorrentes sobretudo aquelas realizadas pela Receita Federal nós percebemos que o tema ele vem à tona com grande relevância atualidade e pertinência nós precisamos primeiro compreender como foram feitas as autuações de forma geral bastante simplista a operação Lava Jato ela foi lastreada e também as autuações fiscais delas decorrentes tiveram origem e foram lastreadas em delações premiadas alguns acordos de leniência mas sobretudo delações premiadas no qual se percebeu foi denunciada a existência de um cartel de contratação na Petrobras para cuja contratação ou execução de obras seria necessário o pagamento de propinas e esse é um lugar comum nestes nessas delações premiadas e demais depoimentos que foram colhidos ao longo da operação então em todos os casos existe a prática de um ilícito os contratos foram realizados mediante ou viabilizados mediante a realização de atos ilícitos com pagamento de propinas que foram pagos em sua grande maioria mediante supostos contratos de prestação de serviços por empresas ditas ou então apelidadas de empresas noteiras que prestavam serviço ou supostamente prestavam pretensos serviços para as empresas contratadas e assim era feito esse repasse diante dessa situação quais os reflexos fiscais que a Receita Federal extraiu em suas autuações fiscais primeiro a glosa destas despesas então quando se identificava olha com base na delação premiada mesma delação que originou a operação lava jato que o pagamento de propina foi feito por intermédio da empresa X então todas as despesas e pagamentos para aquela empresa X foram glosados pela Receita Federal porque seriam seriam supostamente propinas aqui já uma controvérsia quanto a intensidade ou caráter quantitativo porque nem sempre os depoimentos diziam que as empresas prestadoras de serviço foram criadas somente para isso então houve a glosa de 100% do faturamento dessas empresas não apenas do que seria suposta propina então com a glosa exige-se imposto de renda pessoa jurídica CSL 34% depois há também a cobrança do IR fonte cumulada com a glosa de 35% e sobre os dois cuja soma já perfaz de 69% multa qualificada de 150% perfazendo 103,5% do valor da suposta propina não bastasse isso também foram autuadas as empresas noteiras as prestadoras de serviço e com desqualificação da personalidade ou desconsideração da personalidade jurídica tributação nas pessoas físicas com 27,5% sobre os mesmos valores que já foram autuadas nas contratadas pela Petrobras 27,5% mais multa gravada perfazendo 41,25% somando as duas nós temos aproximadamente 145% do valor da propina que seria no entender da receita suposta realização de fato gerador ou acréscimo patrimonial mas parece haver aqui uma dúvida de quem na dúvida cobra-se de todos então em relação a essas autuações o que nós percebemos primeiramente na exigência do IR fonte que tem os cabimentos bastante restritos na lei em duas hipóteses ele deve ser cobrado quando há pagamento beneficiário não conhecido ou quando há um pagamento sem causa neste caso nenhum destes dois requisitos estão preenchidos primeiro porque os beneficiários eles foram indicados pelos próprios delatores ou seja os próprios documentos que originaram e lastrearam as autuações já indicam quem são esses beneficiários tanto que eles foram também autuados pela receita e o segundo requisito pagamento sem causa também não existe existe uma causa do pagamento que foi a pagamento de propina não se exige aqui causa lícita existe ausência de causa para a cobrança do IR fonte então pode o auditor não concordar nós também não concordamos podemos nos indignar com esse pagamento enquanto cidadãos mas não podemos dizer que é aqui um pagamento sem causa e quanto a multa qualificada cujos requisitos o professor Lodi nos recordou aí previsto no artigo 44 da 9.430 nós temos ali exigência de dolo intuito de fraude agora o dolo e a fraude são dolos específicos de uma fraude fiscal a pressupõe a multa qualificada a prática de um ilícito fiscal com o intuito de fraudar o fisco aqui sem dúvida nenhuma houve atos ilícitos sem dúvida nenhuma não se entra nesse mérito mas não é função da Receita Federal punir existem órgãos competentes para punir um ilícito extra tributário o ilícito que não é fiscal o ilícito administrativo o ilícito mediante a fraudação de licitações públicas isso não é função do tributo e nós percebemos que nesses autos de infração houve um genuíno desvio de finalidade um desvio de finalidade da função do tributo e também das atribuições da Receita Federal certamente inflamados aí com a indignidade que atinge a todos nós foram lavrados os autos de infração que tecnicamente eles não não se sustentam e eu diria até mais não apenas o IR fonte e a multa qualificada seriam criticáveis mas também considero polêmica a glosa da própria da própria propina ora é um pressuposto para a tributação do ilícito é a adesão à corrente segundo o qual pecúnia no wallet o dinheiro não tem cheiro houve manifestação de riqueza realizou o fato gerador tem que se tributar ora se a ilicitude na obtenção de uma receita ou de um acréscimo patrimonial não torna inviável invisível para a tributação e não a torna irrelevante para a tributação pelo contrário o acréscimo patrimonial o fato gerador apesar de praticado mediante ilicitude ele é relevante para a tributação as despesas necessárias para a sua realização também não podem ser desprezadas a una vote todos os delatores mencionaram que era uma despesa imprescindível para a realização do contrato e a ilicitude do ato praticado não tem um condão de gerar riqueza que seja inexistente a despesa foi necessária ela existiu então acredito que nós teremos aí grandes discussões no âmbito do judiciário já houve nessa semana recente uma notícia de uma redução de multa pelo CARF numa autuação da Lava Jato nós entendemos que no judiciário haverá grandes discussões que em sua grande maioria não foram albergadas no âmbito do CARF segundo tema que nós vamos falar e sei que o que eu acabei de falar é muito polêmico e nós teremos aí grandes casos e um bom tempo para discussão desses temas no caso da solidariedade fiscal vamos falar sobre a solidariedade no polo passivo da obrigação tributária mais especificamente a solidariedade para a imputação solidariedade tributária e imputação de responsabilidade por prática do ilícito no Brasil infelizmente há uma confusão entre imputação de responsabilidade pelo pagamento do tributo e imputação de responsabilidade pela prática de ilícito entre nós lamentavelmente funciona a imposição de sanções a co-obrigados como uma decorrência lógica inexorável eu diria entre aspas natural da responsabilidade pelo pagamento do tributo então o Código Tributário Nacional enquanto nossa norma geral bastante longiva até pela qualidade que tem disciplinou de uma forma bastante elogiável eu diria a imputação da responsabilidade tributária a imputação da responsabilidade pelo pagamento do tributo tem um requisito aliás tem alguns requisitos indesviáveis que foram condensados no artigo 128 do CTN ali diz somente a lei poderá imputar a responsabilidade pelo pagamento do tributo a pessoa que tenha participado que tenha relação indireta com a realização do fato gerador qual é esse vínculo indireto é um vínculo econômico ela precisa ter alguma vinculação econômica com o sujeito passivo contribuinte de forma que ele possa se ressarcir desse ônus e isso decorre do princípio da capacidade contributiva que é o grande princípio que vem inspirar e limitar a exigência do tributo quando nós estamos diante da imputação da responsabilidade por sanções nós temos algo muito diferente algo muito distinto e que não deveria ser tratado de forma extinta ou como um conceitário ou como um acessório no conceito civilista da obrigação tributária principal porque para a prática de sanções ou para a imputação de penalidades nós temos pressupostos distintos fundamentos distintos requisitos distintos e também limites distintos então para a imputação de responsabilidade pelo pagamento de tributo da pessoa que não realizou o fato gerador nós temos um primeiro pressuposto que é a realização do fato gerador que é necessariamente um fato lícito malgrado as observações que fizemos na primeira parte do pecúnio no wallet mas fato gerador em princípio ao menos materialmente é um fato lícito qual é o fundamento da tributação capacidade contributiva para ser fato gerador deve ser um fato com conteúdo econômico dotado de uma pressuposta o revelador de uma pressuposta capacidade contributiva nas lições de nosso saudoso Alfredo Augusto Becker signo presuntivo de riqueza e os requisitos primeiro legalidade tem que estar prevista em lei não existe tributo sem lei segundo haver aí uma capacidade contributiva uma relação econômica entre o responsável e o contribuinte que permite esse responsável que é obrigado por lei a recolher tributo decorrente de fato gerador alheio entenda-se capacidade contributiva alheia se ressarcir desse ônus econômico e é muito claro um exemplo a retenção do imposto de renda na fonte a fonte pagadora ela pode sim ser responsável pelo pagamento do imposto de renda de seus empregados ou prestadores de serviços porque há uma relação econômica entre eles que permite a fonte pagadora se ressarcir deste ônus econômico de forma que ela não suporte o ônus econômico do tributo decorrente de fato gerador alheio mas pelo contrário tem o seu ressarcimento trasladando esse ônus econômico para quem é o titular da capacidade contributiva quando nós falamos de sanção de penalidades nós temos como dissemos pressupostos fundamentos e requisitos totalmente distintos primeiro pressuposto fático de aplicação de sanção e realização de ato ilícito já começa por aí primeira diferença segunda diferença o fundamento da aplicação da penalidade não reside em capacidade contributiva mas sim na culpabilidade a culpabilidade que lamente-se ela é ouvidada nos milhares de altas infrações que diuturnamente são lançados porque no Brasil arraigou-se uma tese mal muito mal posta e decorrente de uma má interpretação do artigo 136 do CTN que haveria responsabilidade objetiva pela prática de ilícito fiscal responsabilidade objetiva para imputação de penalidade é algo primitivo é algo no tempo da barbárie não é por outro motivo que César Garcia Novoa nosso amigo ministrado professor da Universidade de Santiago de Compostela coloca com muita contundência culpabilidade provavelmente é o valor mais relevante do direito sancionatório no Estado Democrático de Direito o fundamento está na culpabilidade qual é o requisito portanto para aplicação de uma sanção é existir culpa haver coparticipação na prática do ilícito a culpabilidade ela portanto ela é essencial fundamental sua presença para haver imputação de penalidade se nós podemos dizer que não há tributo sem fato gerador também podemos dizer que não haverá sanção sem culpa sem coparticipação no ilícito até mesmo porque o princípio que veda a intranscedência da pena proíbe se imputar a sanção a quem não praticou a ilicitude e isso na prática tributária infelizmente ela é ouvidada na prática brasileira deixar isso claro porque no direito comparado especialmente na Europa Espanha Alemanha Portugal isso é levado muito a sério com muito escrupulo então nós temos aqui um campo vastíssimo para o desenvolvimento da nossa legislação da nossa jurisprudência para que nós superemos esse essa praxis tão nefasta de cobrar sanções e notem que absurdo muitas vezes todas aquelas hipóteses do artigo 134 do CTN que trata de responsabilidade de terceiros o requisito a responsabilidade de terceiros naquelas hipóteses que são sete incisos e vários outros da legislação ordinária surge a responsabilidade do pobre gado após o inadimplemento ou seja ele não tinha nenhum dever jurídico de pagar o tributo e ele será penalizado pelo não cumprimento de uma obrigação que não era sequer sua então são problemas como esse que nós vemos no dia a dia na praxis tributária que nós esperamos poder superar e sempre polemizamos sempre que temos oportunidade de trazermos o Sabayla talvez aí nas cinco edições anteriores do nosso congresso nós também trazemos sempre esses temas por fim multa qualificada foi um tema já antecipado pelo professor Rodrigo Lodi o nosso tempo está muito curto mas pincelando muito objetivamente chamamos atenção para a banalização da aplicação da multa qualificada pela especialmente pela Receita Federal os relatórios da Receita Federal os relatórios de atividades que merecem todos os elogios a Receita Federal por essa transparência mostra a quantidade de autos de infração com aplicação de multa qualificada o que nos leva a lamentar porque das duas uma ou nós temos um país repleto de sonegadores um percentual expressivo das autuações fiscais são lavrados com multa de 150% não é um percentual pequeno não coisa de mais de 20% ou nós temos um país de sonegadores ou então nós temos a multa qualificada sendo aplicada de forma muito pouco escrupulosa infelizmente o que nós percebemos é essa segunda conclusão ela se faz presente e a multa qualificada ela tem sido utilizada pela Receita Federal de forma geral como uma forma de coação para o pagamento porque houve uma automatização ou uma automação dos procedimentos quando se conclui o processo administrativo se a multa qualificada automatamente é gerada uma representação fiscal para fins penais que vai ser já um processo criminal que traz um constrangimento e desconforto enorme já algumas vezes pude testemunhar empresas que tinham exigências altamente controversas e que decidiram não discutir em juízo para que seus dirigentes não tivessem esse constrangimento de ter contra si um processo criminal e acaba servindo como uma forma de coação para o pagamento um ponto um caso específico de aplicação de multa qualificada que tem sido se alastreado de forma quase impontida é quando há um indeferimento de declarações de compensação a nossa legislação prevê uma multa específica de 50% pelo indeferimento de decomp mas talvez até pela pelo receio de ser julgado procedente um recurso extraordinário que caminha muito bem por sinal questionando a constitucionalidade dessa multa salvo engano no tema 736 onde já há votos favoráveis tanto do Fachin quanto do Gilmar Mendes considerando que não pode ser cobrada essa multa de 50% porque seria uma penalização de direito de petição e a imposição de multa tem o pressuposto falamos há pouco básico essa questão elementar rudimentar do direito a prática de ato ilícito não é ilícito você requerer então talvez já receando que esta multa seja infirmada pelo Supremo Tribunal Federal o que se tem feito quando a divergência quando a receita não concorda com o crédito declarado pelo contribuinte objeto de PER posteriormente compensado em decomp o que ela sustenta esse crédito ele é controverso ele somente poderá ser existir após o trânsito em julgado de uma decisão judicial portanto não tem liquidez não tem certeza um crédito inexistente e ela diz que aí há falsidade do contribuinte por quê? Ela entende que só pode ser objeto de decomp crédito objeto de trânsito em julgado o que é uma falsa premissa contraria jurisprudência antiga de décadas do STJ ora então como não há trânsito em julgado há uma declaração falsa e portanto aplica-se a multa de 150% ou seja aplica-se multa de 150% por divergência de entendimento em torno da interpretação da legislação enquanto nós temos no direito comparado a interpretação razoável da legislação tributária como causa de exclusão da ilicitude e não permitindo a imposição de penalidade aqui no Brasil nós vemos na nossa prática a imposição de penalidade inclusive agravada e com repercussão ou reflexos penais então nós vemos que lamentavelmente temos muito também evoluir numa administração tributária mais dialógica mais consensual menos beligerante uma relação com o fisco entre contribuinte e fisco mais transparente mais sincera menos belicosa e nós esperamos que esta iniciativa do fisco tenha limites e por fará limites e já trazendo aqui também uma outra consideração nós temos recentemente a lei de liberdade econômica que trouxe em um dos seus artigos a criminalização de oferecimento de denúncias sem fundamentos o que me parece poder ocorrer em muitos casos não todos é óbvio mas em muitos casos em que de forma autômata se conclui um processo onde houve aplicação de multa agravada muitas vezes sem a presença de seus requisitos em caso concreto e que acaba resultando no oferecimento de uma denúncia contra contra o contribuinte ou contra o sujeito passivo talvez aí infelizmente seja um contraponto não confortável um tema não confortável aos auditores fiscais mas fato é é necessário ter mais escrupulo e mais responsabilidade na imputação de multas qualificadas bom são essas as minhas provocações espero não ter passado muito de tempo e agradeço muito a atenção dos colegas e de todos que não assistem muito obrigado professor Paulo não esperava menos a coerência lógica do seu discurso faz parecer que o tema não é espinhoso essa é a verdade mas claramente o mérito é todo seu eu agradeço aqui em nome da diretoria da BDF em nome caiu aqui meu microfone agradeço sua participação e passo então a palavra aqui para a próxima exposição que vai ser feita pelo também meu amigo Tássio Lacerda Gama professor dos cursos de graduação mestrado e doutorado da PUC de São Paulo conselheiro da BDF presidente do IAT Instituto de Aplicação do Tributo e sócio fundador do Lacerda Gama Divulgados Associados que falará sobre o tema regime tributário das sociedades anônimas de futebol um salve professor Tássio é uma honra tê-lo aqui conosco a palavra é sua querida Priscila bom dia a honra é minha está ao lado dos ilustres integrantes dessa mesa alguns amigos de longa data como mestre Paulo Coimbra como você que a gente já opta por nem falar quantos anos se conhece justamente para a tempo para a gente estar em casa e amigos mais novos como professor André Carvalho professor José Guilherme Fontes de Azevedo Costa professor Ricardo Lodi que nos deixou há pouco depois de uma belíssima exposição Paulo Coimbra adoro ouvir sempre ilustrado elegante preciso então começa sendo uma enorme responsabilidade estar ao lado de vocês segundo ponto que eu não posso deixar é de dar efusivos parabéns pela realização desse congresso ao nosso presidente Heleno Torres e a liderança ainda que não seja mais na condição de presidente mas pelo menos a liderança moral de Gustavo Brigagão e de Dani Brigagão que transformaram o direito tributário do Rio de Janeiro especialmente no momento imediatamente anterior ao icônico congresso da IFA e depois mantendo esse legado por meio desse maravilhoso congresso então meus parabéns também para eles eu tenho uma enorme admiração pela longevidade por tudo que a BDF já produziu para o direito tributário brasileiro e por esse sopro de renovação que foi dado ao ensejo de realizar o congresso da IFA aí no Rio de Janeiro e esses congressos que vem acontecendo seja no momento pré-pandemia no momento da pandemia e nesse de transição se Deus quiser para que a gente caminhe para um pós-pandemia o tema que me coube falar para a minha alegria é o do regime jurídico da SAF porque eu digo alegria a gente vive uma tensão muito grande hora se aprova hora não se aprova hora está na iminência de ser aprovado hora não está na iminência de ser aprovado duas grandes reformas uma do consumo outra da renda essas macro reformas elas ignoram alguns pressupostos básicos muito elementares da complexidade do sistema tributário brasileiro nós temos algumas coisas que deram muito certo a partir da Constituição de 1988 mas que pela ausência ou talvez pela falta de tempo essas coisas começaram a gerar desfuncionalidades no sistema que não são endereçadas por essas reformas que desfuncionalidades são essas excesso de litigiosidade prêmio a litigiosidade a um estímulo e talvez seja o próprio estado arrecadador o que é hoje mais estimulado a arrecadar mal porque isso é rentável então quando você escuta que a União está colocando como reserva para devolução algo em torno de um trilhão de exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e COFINS quando você coloca prazo de decadência de cinco anos quando você coloca todas as pessoas jurídicas que não discutiram esse tema você tem ideia do monumental valor que foi arrecadado sendo que já existiam decisões desde 2006 a respeito do tempo isso é só um exemplo de desfuncionalidades premiadas como o Paulo falou das delações premiadas e suas consequências tributárias nós temos desfuncionalidades premiadas em matéria tributária especialmente todas aquelas que estimulam a geração de conflito e eu não vejo isso sendo endereçado nas propostas de reforma fala-se de uma simplificação mágica que seria feita sem tirar nenhum desses estímulos à litigiosidade então eu sou bastante descrente e por que eu estou falando isso numa mesa que está falando de assuntos de atualidades no direito tributário porque nós nós temos exemplos bem sucedidos de da nossa experiência tributária recente que podem ser identificados e com pequenas transformações podem gerar oportunidades seja de arrecadação seja de diminuição de litigiosidade seja de transformação benéfica do nosso sistema então junto com os pesquisadores do Instituto de Aplicação do Tributo a gente tem um objetivo de identificar pequenas transformações que gerem grandes resultados em contraposição às macrotransformações que encontram num sistema federativo como o brasileiro algo que já vem sendo pontuado pelo professor Paulo de Barros Carvalho pelo menos nos últimos 30 anos é que numa federação não se transforma o sistema num passe de mágica é necessário sentar à mesa com 5.700 órgãos decisores e quem não entende essa complexidade tende a se frustrar ficar com raivinha ficar chateadinho mas não adianta ter raiva se você não entende aquilo que é muito evidente por que as coisas não têm funcionado porque é mais complexo do que aparenta mas isso não significa que a gente não tenha oportunidade de fazer transformações isso não significa que essas transformações não podem vir e serem inspiradoras então o tema da sociedade anônima do futebol é um desses temas que eu tive a felicidade de trabalhar em alguns projetos o projeto acabou saindo sensivelmente distinto do que a gente havia elaborado eu sou mencionado em dois projetos de lei que tramito no Congresso Nacional para a criação da SAF e é necessário a gente entender o que existia no passado o que foi proposto e como essas proposições foram baseadas em experiências bem sucedidas do sistema tributário brasileiro então quando você olha a possibilidade de uma pessoa jurídica ser tratada de forma empresarial o desenvolvimento do futebol e isso ser tributado e isso ter uma tributação racional e isso não ser nenhuma grande transformação mas se paradoxalmente ser uma grande transformação isso acaba funcionando não só como um tema pontual para a SAF mas como um exemplo do que pode ser feito de transformação para todo o sistema tributário que não precisaria ser todo ele transformado como se pretende com geração de resultados muito interessantes então o primeiro ponto a se observar é qual é o nosso histórico de tratamento tributário da atividade desportiva especificamente do futebol nós temos legislação tratando o futebol desde 1930 várias tentativas várias formas de disciplina do futebol que aconteceram ao longo do tempo e que optaram ao longo da história por considerar o futebol como uma atividade social amadora na medida em que não era possível distribuição de lucro porque não era possível se imaginar como uma atividade empresarial o mundo inteiro transformou a sua maneira de tratar o futebol nós tivemos o futebol português crescendo o futebol alemão explodindo o futebol espanhol nesse falo o futebol da Europa e de vários países da América Latina passando por um processo de profissionalização e com isso de crescimento das oportunidades não só de alocação de mão de obra qualificada mas de busca de financiamento e de possibilidade de transações submetidas a regras de mercado o que tem aspectos positivos e negativos mas fundamentalmente quando você está sujeito a regras de mercado você está sujeito a governança e a transparência quando você não está sujeito a regras de mercado você mantém uma caixa preta afinal de contas ninguém precisaria investigar aquilo ali porque na verdade você não está falando de um negócio sendo que era algo que movimentava no Brasil muitos bilhões de reais mas de maneira supostamente ou pelo menos do ponto de vista jurídico-tributário amadora e é isso sobre a ideia de que o Estado não colocaria dinheiro naquilo ali e em compensação ele não precisaria tirar dinheiro por meio de tributo daquilo ali só que isso é um pressuposto muito equivocado porque há um histórico de planos incentivados de pagamento de tributo que não era recolhido então discussões sobre contribuições previdenciárias discussões sobre ISS discussões sobre desvio de finalidade das sociedades futebolísticas geravam montantes multibilionários de tributos que não eram recolhidos e que de tempos em tempos eram objeto de um suposto novo refis então essa era a forma de financiamento do futebol brasileiro feita pelo Estado mediante perdão de tributos mas de uma maneira muito perversa porque por um lado o Estado tinha gasto financeiro ao dispensar a cobrança de tributo por outro lado havia o impedimento de se contratar profissionais com rentabilidade ou com ganho de mercado e por outro lado não estavam abertas a essas pessoas jurídicas o mercado de capitais então isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo lá atrás se falou da sociedade é da do clube empresa houve o Bahia SA que não foi uma experiência bem sucedida houve outras iniciativas desse tipo e qual era o grande problema ali a ser endereçado quando você pega uma entidade com um grande patrimônio um grande patrimônio afetivo como um time de futebol e converte ele numa pessoa jurídica que pode estar sujeito às regras de mercado mas também por isso sujeito a quebrar a decretar falência é um risco muito grande porque é um patrimônio imaterial que de uma hora para outra poderia sumir então isso travou a criação do clube empresa e o desenvolvimento dessa figura do clube empresa durante muito tempo a solução foi pensada por um sujeito que eu tenho uma enorme felicidade de ser amigo que é o Rodrigo Monteiro de Castro ele é objeto de um agradecimento específico do senador Rodrigo Pacheco que liderou esse projeto que acabou redundando na aprovação da SAF houve por iniciativa feliz da BDF e eu participei desse momento um seminário esse seminário foi sendo anunciado ao longo do tempo e ele aconteceria num sábado mas na quinta feira anterior houve a aprovação na Câmara dos Deputados então a gente já fez o seminário depois de toda divulgação com a lei aprovada e para nossa surpresa menos de uma semana depois ela foi aprovada na Câmara dos Deputados então assim a gente teve a aprovação junto com um evento patrocinado pela BDF que também vinculou porque teve a participação do senador Portinho teve a participação do Rodrigo Monteiro de Castro e de uma série de outros amigos trazendo a experiência internacional e a experiência nacional professora Paula Fordione o professor Heleno Torres o Bechara o Catão todos os nossos amigos que compõem a BDF estavam ali de certa forma engajados nesse projeto bem interessante o Duque Estrada trazendo a experiência de Vasco que ele tem e tal foi um negócio muito bacana e qual foi a solução pensada pelo Rodrigo Monteiro de Castro isso é o seguinte é necessário que exista uma outra entidade que seja capitalizada pelos ativos do futebol profissional mas ela é independente e essa é a tal da sociedade anônima do futebol a SAF é uma outra pessoa jurídica ela não é meramente a conversão de uma entidade sem fins lucrativos em uma entidade lucrativa a SAF ela viabiliza a criação de uma nova pessoa jurídica que é capitalizada pelos ativos do futebol profissional e ao se fazer isso essa nova pessoa jurídica é para todos os fins uma entidade de direito privado que objetiva lucro que paga tributo e ao pagar tributo está também sujeita a todas as regras de governança corporativa de transparência e pode ir a mercado buscar fontes de financiamento que estão postas à disposição de todas as pessoas jurídicas de direito privado eu acho que essa operação não é simples mas esse me parece um grande salto em termos de governança corporativa em primeiro lugar mas também um grande salto jurídico institucional para tratar o futebol no Brasil de maneira profissional então o primeiro ponto muito importante é que a sociedade anônima do futebol pode emitir uma debênture fut o que é uma debênture fut é o título onde por meio desse título você capta no mercado dinheiro e esse dinheiro pode ser utilizado para os mais diversos fins de investimento há uma regra um conjunto de regras a partir do artigo 26 que trata disso mas da onde vem a debênture fut qual é a inspiração da debênture fut é pura e simplesmente a debênture de infraestrutura que trouxe uma série de resultados positivos para o mercado de infraestrutura com vantagens tributárias com regras claras e essa debênture fut ela é exatamente no bom sentido uma cópia clara e simples de uma experiência bem sucedida que é debênture de infraestrutura então esse é um caso de decalque para não falar em cópia porque cópia tem uma carga negativa uma cópia simples de algo que existia no mercado que era bem sucedida e que agora foi levado para o mundo do futebol e não existia isso isso não era possível então o torcedor que além da possibilidade de ter os planos de associação como meio de financiamento do seu time agora pode comprar a debênture do seu time debênture que vai ser emitida sob a competência da SAF mas submetida a todas as regras de mercado com vantagens e com tudo e a debênture fut ela não é exclusiva a debênture fut ela tem regras próprias tem uma forma de emissão própria com carências e tributação própria mas se por um acaso a SAF quiser emitir uma debênture tradicional tributada ela também pode isso uma coisa acaba não impedindo a outra então um ponto muito importante a debênture fut é a abertura do mercado de capitais para a sociedade anônima do futebol e é um projeto que abre uma fonte de recurso que não existia para o futebol brasileiro que pode ser utilizada para a construção de estádio que pode ser utilizada para a compra de jogador que pode ser utilizada para uma uma realaboração da infraestrutura própria dos times de futebol então esse me parece um ponto importante segundo ponto programa de desenvolvimento educacional e social então a SAF ela pode criar instituir o programa de desenvolvimento educacional e social para em convênio com instituições públicas de ensino promover medidas em prol do desenvolvimento da educação por meio do futebol e do futebol por meio da educação é uma abertura incentivada do ponto de vista tributário para que os times de futebol institucionalizem aquilo que existe na sociedade brasileira a pelada a molecada brincando na rua e tal isso vai ser possível que o time de futebol por meio da SAF tenha vantagens tributárias em levar educação técnica desportiva do futebol para a escola e vice-versa com vantagens tributárias e aqui mais uma vez qual é a fonte de inspiração disso aqui o plano de alimentação do trabalhador ou seja você tem um plano de você dar comida ao trabalhador e tem um desconto incentivado do seu IER e a mesma lógica foi utilizada para estimular planos de educação que é uma necessidade do estado brasileiro e cada vez mais de qualquer estado a melhora da educação ainda quando a educação universalizada continua sendo um desafio de qualquer país do mundo existem hoje instrumentos para fomentar a institucionalização daquilo que já existe é o futebol funcionando como um instrumento de responsabilidade social com consequências tributárias positivas a partir da imitação de uma boa imitação de uma experiência bem sucedida que é o plano de alimentação do trabalhador uma outra questão que existe é a possibilidade dada a sociedade anônima do futebol de captar recursos incentivados de todas as esferas de governo inclusive os provenientes da lei Pelé os times de futebol não tinham essa possibilidade agora tem de uma outra maneira ainda que mas assim exige também por parte dele uma série de regras de governança você precisa ter uma contabilidade confiável você precisa ter números expostos você tem que ter um plano contábil adequado para receber esses recursos incentivados e prestar conta então é uma maneira de utilizar recursos públicos para implementação de políticas públicas por meio do futebol que agora contam com regras de governança compatíveis indo rapidamente já para o final que o tempo urge o regime de tributação específica do futebol a TEF é um regime que agrega uma série de tributos o que a gente tinha pensado no passado criar um programa de tributação como se fosse um presumido por tipo de receita então a depender da classificação da receita você tinha um presumido isso permitiria que o time de futebol fosse tributado mas tributado de uma maneira presumida mas isso tinha um limite isso foi um modelo que eu criei que está no projeto de lei proposto pelo deputado Otávio Leite e que não foi para frente tem aqui um modelo que é mais interessante do que a gente tinha pensado lá atrás porque a fonte de inspiração não foi o presumido em faixas a gente pensou um presumido não do único CNPJ mas um presumido por tipo de receita aqui a fonte de inspiração é o regime especial de tributação o RET próprio também da infraestrutura então tem uma alíquota específica que agrega um conjunto de tributos e por meio de uma alíquota específica de 5% você consegue ter uma concentração de tributo é tributado é incentivado e não tem limite e é algo que a gente não tinha pensado e é uma questão ainda a se debater mas é uma coisa que de certa forma é compulsória você não tem possibilidade de escolha quando você cria uma SAF ela vai ter um regime especial de tributação o nome utilizado foi TEF tributação específica do futebol que rompe uma tradição quase centenária de não tributar a atividade de futebol no país imagine uma atividade que gera muitos bilhões de reais fora do alcance da tributação ela poderia e pode ainda ter uma tributação absolutamente regular mas houve a sensibilidade por parte do poder público de que transitar de um momento em que há zero tributação para outro em que há tributação absolutamente regular seria uma barreira de entrada muito grande então ter um regime especial de tributação uma tributação específica do futebol seria um estímulo importante para que houvesse essa transição entre futebol amador não tributado não distribuidor de lucro em nenhum título a um futebol profissional tributado mas com regras específicas de tributação que acabaram e pelo que a gente tem visto de movimentação em geral foi uma escolha muito bem feita muito bem pensada a escolha de uma tributação no modelo da que existe na infraestrutura nos planos de incorporação que é o regime especial de tributação então a TEF nada mais é do que um RET um regime especial de tributação que tem um modelo específico há problemas claro que há o que a gente tem enfrentado de desafios na implementação concreta disso aqui tá o que a gente tem enfrentado de desafios é fundamentalmente a segregação de receitas entre a entidade desportiva tradicional e a SAF então há ali uma disputa para saber onde vai que tipo de receita então isso tem gerado problema e no futuro pode gerar dor de cabeça tem outras discussões sobre como se tributa o direito de imagem o direito de arena ele tá expressamente excluído da TEF mas ele seria tributado normalmente ele continuaria não sendo tributado mas essas novas questões de maneira nenhuma afastam o que a SAF representa em termos não só de inovação mas de método para inovar o método para a criação da SAF é um método que envolve um passo muito criativo que é ter uma sociedade anônima a ser capitalizada com os ativos do futebol profissional mas outro que envolveu cópia de boas experiências brasileiras plano de alimentação do trabalhador regime especial de tributação debênture de infraestrutura agregadas num novo modelo num novo horizonte então em termos de sugestão para atualização do nosso sistema observar pequenas medidas bem sucedidas replicar pode ser muito mais interessante do que criar uma nova cópia com isso devolvo a palavra agradeço a atenção de todos estou à disposição para a conversa obrigado Priscila obrigado Tássio eu estava aqui pensando como o seu tema te representa você está sempre inovando nas pesquisas sempre trazendo nuances que não estão acessíveis para quem está fazendo uma análise superficial seja do tema seja do sistema seja do que for então suas respostas suas reflexões sempre preocupadas com os impactos diretos indiretos que o tema pode causar são a marca das suas falas de hoje e de sempre que aí a gente está com o compromisso da gente não dizer quanto tempo que a gente compartilha dessas atividades obrigada eu vou passar a palavra aqui para o nosso último estreante expoente da mesa o doutor José Guilherme Costa que é advogado da Vibra Energia ex-petrovás distribuidora que vai tratar sobre a tributação da distribuição de combustíveis tema árduo né professor José Guilherme que não só para não influencia só a comunidade tributarista mas que eu garanto que se alguns não advogados não estudantes também soubessem dessa dessa exposição estariam aqui é é é incorporados a nossa plateia porque os efeitos desse sistema é fazem é impacto a todos nós professor a palavra é sua boa estreia muito obrigado bom dia a todos agradeço demais a BDF saúdo meus colegas aqui de mesa grandes professores saúdo especialmente é claro a nossa homenageada ministra Regina Helena Costa é uma honra muito grande para mim estar aqui e exatamente tomando aí emprestado uma palavra da professora Priscila e me colocando aqui como um operário do direito no meio de tantos grandiosos professores que eu venho trazer exatamente uma inquietação pessoal eu venho trazer algo que realmente mexe com com o bolso do brasileiro todo dia mexe com as preocupações primárias de todos os contribuintes e do fisco que é a questão relacionada à tributação na distribuição dos combustíveis especialmente na vertente da nossa busca pela monofasia de renda e CMS trouxe aqui essa breve apresentação para vocês eu vou dividir em três partes e tentarei ser bastante breve para sobrar tempo para a gente no final poder ter uma conversa mais fluida poder ter perguntas de respostas e a gente poder a partir disso evoluir não só no tema que eu trago mas em todos aqueles trazidos pelos professores a primeira parte diz respeito exatamente ao sistema atual atualmente a gente tem um sistema de CMS que é cobrado por substituição tributária substituição tributária é precedida de um sistema naturalmente plurifásico de CMS ou seja aquele sistema que sem a substituição ele teria incidência em cada etapa da cadeia em cada venda em cada alienação haveria incidência do CMS com a respectiva tomada de crédito pela aquisição e apuração do débito pela saída o que acontece aqui em termos de se tentar facilitar a vida do fisco é a ser eleito um desses contribuintes todos eles o são um deles é eleito e taxado etiquetado como contribuinte substituto ele será o responsável a toda evidência pelo recolhimento de todo o tributo devido pela cadeia essa tributação hoje se dá de uma forma considerando todas as diferenças de carga que há entre os estados e também considerando uma evolução jurisprudencial do Supremo que em 2002 havia atestado na DI 18514 de Alagoas que a substituição era definitiva e no recurso extraordinário 593849 com repercussão geral tema 201 passa a entender numa evolução jurisprudencial sobre a leitura do artigo 150 parágrafo 7 da constituição que a substituição tributária não é mais definitiva ele entende isso ao julgar um tema em que se questionava a viabilidade de haver um resgate do valor que havia sido pago a maior considerando a base de cálculo presumida e a base de cálculo efetivamente praticada há aí todo um desdobramento em que poderíamos entrar e que eu só vou pincelar aqui que é o seguinte o Supremo afirmou com clareza na tese de repercussão geral 201 que é devida a restituição quando o fato gerador ocorre a menor até hoje não há um precedente vinculante do STJ ou do Supremo no sentido de que o caso de complemento ou seja quando o fato gerador real ocorre a maior que o presumido nós não temos ainda uma resposta firme ou vinculante ou seguro bastante quanto a necessidade desse complemento e ainda bem que não porque eu acho que é um tema que ainda demanda debate demais para se alcançar uma solução verdadeira considerando aí os princípios de capacidade contributiva e o fato de o ICMS ser a toda evidência em qualquer vertente que se encontre um tributo indireto pois bem explicado aqui rapidamente qual é a dinâmica do ST da substituição tributária nós temos aqui que exatamente o dado de realidade atual nos mostra que a diferença de carga entre as variadas unidades federativas ela abre a porta para diversos problemas um deles é a própria guerra fiscal que na verdade é muitas vezes a causa dessa geração de diferença de cargas entre as unidades e um outro item de que alguns contribuintes acabam se aproveitando diz respeito exatamente a oportunidade de sonegação às falsas operações internas ou às falsas operações interestaduais querendo-se jactar dessa diferença de cargas e atestando para o fisco um elemento que formalmente se apresenta como se aquele produto aquele combustível fosse se dirigir a uma determinada unidade e na verdade se dirigiria a outra se falarmos em termos de sonegação esse sistema hoje com os problemas que ele apresenta ele gera uma sonegação segundo estudos da FGV de 2021 de aproximadamente 14 bilhões de reais por ano isso aqui tudo em tese segundo esses estudos fica subtraído dos cofres públicos imagine o quanto que os estados poderiam fazer uso desse dinheiro especialmente agora numa época de reconstrução após quero crer o fim dessa pandemia que já nos assolou por dois longos anos hoje então esse sistema se edifica a partir de uma alíquota ad valorem ou seja uma alíquota percentual em cima de um valor presumido que seria por assim dizer o valor de venda existem duas grandes técnicas de cobrança de ICMS por substituição tributária a primeira delas seria aplicando a alíquota percentual em cima de um valor presumido de venda chamado PMPF e uma outra técnica seria pegar o valor da primeira venda aquela executada pelo contribuinte substituído substituto perdão e a partir disso aplicar uma margem de valor agregado presumida e em segundo momento aplicar a alíquota qual é o problema que nós temos aqui que a gente vem observado uma sinergia bastante tensa principalmente entre os governos federal e estaduais o problema de tostines você tem uma subida no preço do combustível você tem uma subida no valor do ICMS a recolher e aí começa a retroalimentar negativamente concordam? a solução aqui foi apelar a uma tentativa de resgate a uma ideia que já vai completar seus 21 anos que ela foi instituída pela emenda constitucional 33 de 2001 trata-se do ICMS monofásico que pode ser calculado com base em valores fixos é exatamente disso que a gente trata no slide seguinte e para aproximarmos desse ponto é importante ressalvar que quando eu falei dessa sinergia tensa um elemento demonstrativo dessa relação pode ser por exemplo a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão número 68 que foi ajuizada pela presidência da república exatamente para ver editada a lei complementar reclamada pela constituição da república após a emenda 33 de 2001 essa ação estava em trâmite e para a alegria de todo o segmento todos aqueles que buscam uma maior segurança foi editada portanto no fim de março a lei complementar 192 de 2022 ela trouxe para o segmento uma esperança muito grande de que estávamos dando um passo definitivo rumo à monofasia como que nós entendemos a monofasia em sua expressão externa entendemos que ela vai permitir uma melhoria da segurança jurídica na medida em que ela vai trazer uma tributação definitiva não se haverá mais de falar não se haveria mais de falar de complementos ressarcimento de ter que observar os valores finais praticados geraria também uma questão de previsibilidade orçamentária que é um corolário aí também da segurança jurídica porque permitiria a tributação por volume do combustível traria a toda evidência um fortalecimento federativo já que a tributação monofásica tal qual prevista na constituição e na lei complementar ela exige uma carga uniforme de ICMS entre todas as unidades federativas exige uma alíquota única então isso ajudaria também nos elementos de guerra fiscal em que os estados batalham entre si na maioria das vezes os mortos e feridos se verificam muito mais entre os contribuintes a gente percebe também em estudos que haveria um ganho de eficiência para os fiscos porque a partir do momento que eu tenho efetivamente um único contribuinte a fiscalizar você tem um ganho de eficiência muito grande que pode gerar uma redução da sua negação e uma redução da complexidade também para o mercado porque veja numa cadeia que envolve o produtor o distribuidor o revendedor a partir do momento que tivéssemos um ICMS monofásico localizado tal qual previsto na lei complementar no importador ou no produtor os demais participantes dessa cadeia não precisariam de seguir investindo em tantas ferramentas aptas ao cumprimento especialmente das obrigações acessórias instrumentais que se fazem acompanhar dessa condição de contribuintes que é a condição que hoje ostentam bem enxerga-se aqui também tudo retroalimenta muito mas a questão de um ganho de integridade na medida em que se você tem uma redução de espaço para a sonegação fiscal você tem menos contribuinte você tem um fisco que consegue ficar conectado e realizar a sua fiscalização em cima de menos players na cadeia isso se torna a toda evidência uma oportunidade muito grande para aumento do compliance e você percebe aí também uma questão de coerência entre os discursos jurídico e político nós verificamos hoje todos os governantes desse país trabalhando na medida das suas competências e possibilidades para tentar driblar a crise pela qual estamos passando na minha visão o tributo principalmente o ICMS ele não pode ser taxado como um grande vilão dessa alta de preços ele tem o efeito que já foi colocado de retroalimentação isso é evidente isso é parte da natureza do tributo eu não acho que possamos culpar algo pela sua natureza por aquilo que ele nasceu para ser aqui os grandes elementos dizem respeito eminentemente a câmbio valores internacionais e nesse momento circunstancialmente essa crise maior pela qual a gente vem passando da invasão da Ucrânia que está gerando toda uma tensão no mercado internacional considerando que grande parte ainda do combustível utilizado por nós ainda é importado bem então essa essa ideia da monofasia especialmente quando aliada a uma alíquota de REN nos parece ela consegue promover essa distinção de uma maneira legitimamente jurídica e politicamente adequada ela promete ela promove essa desvinculação entre preço e tributo quando trabalhamos com a alíquota de REN alíquota específica ao contrário da alíquota de valor em percentual que incide sobre dado valor a alíquota de REN e aqui não é muito diferente do que ocorre por exemplo no modelo de PIS-COFINS ela é um valor fixo de tributo devido a partir de uma certa quantidade de produto a partir do momento que a gente consegue construir algo assim fixada a alíquota a gente deixa de ter um problema de retroalimentação negativa só que o que acontece enquanto ainda estávamos comemorando o convênio 192 e aqui é uma inquietação e muito mais uma quase frustração que eu divido com os senhores mas não se trata necessariamente de apontar dedos de buscar culpados eu acho que esse é um típico problema que só vai ser resolvido quando todos os fiscos e os principais órgãos de representação dos contribuintes se sentarem à mesa e procurarem uma solução conjunto uma solução negociada uma solução que respeite a constituição e a reserva do possível mas houve uma uma frustração grande quando surgiu o convênio com o FAES 16 de 2022 o que faz o convênio o convênio na verdade é uma resposta ao artigo 7º da lei complementar 192 que apressa os fiscos na medida em que diz que para o diesel que é o principal combustível deste país o principal elemento na constituição dos preços por exemplo do frete nesse país a gente percebe que o convênio ele traz uma tributação para o biodiesel para o diesel desconsiderando o biodiesel porque ele atende apenas a literalidade do artigo 7º da lei complementar que impunha aos fiscos regulamentar logo o tema sob pena de a base de cálculo do ICMS ser gerada por uma média dos últimos 60 meses anteriores àqueles da publicação da lei e aí qual é a dificuldade se a gente tem uma crise aqui e tem uma subida de preço os estados se eles se colocassem na situação aqui alude o artigo 7º da lei eles teriam uma perda brutal de arrecadação claro não estou aqui falando da eventual possibilidade de esse congelamento digamos assim poder viabilizar uma cobrança de complemento porque entendo que aí é preciso ter o mínimo de integridade e de coerência se é o próprio estado que coloca para a gente contribuinte que o tributo está congelado naquele valor que a base de cálculo será aquela ele está abdicando se é que tem direito a tanto mas estaria abdicando inexoravelmente do direito de eventual cobrança de complemento aqui me parece que o argumento de não definitividade ele é um argumento quando isso ocorre de modo acidental não de modo doloso de modo premeditado e de modo inclusive político como estamos observando bem dito isso quais são aqui os pontos que esse convênio trouxe que nos parece não caminharam na mesma direção da constituição da república e dali complementar 192 primeiro deles que eu já tratei aqui brevemente que ele traz uma tributação monofásica para o diesel mas em nenhum momento ele fala do biodiesel que é o produto de mistura obrigatória consoante regulamentação da ANP para a venda exatamente para aquele que é o maior consumidor que é hoje o transportador rodoviário brasileiro então aí a gente já tem uma preocupação como fica o biodiesel como fica o biodiesel um segundo problema e esse juridicamente nos parece o mais grave de todos o mais evidente de todos é o seguinte vou dar a visão dos estados e depois darei a visão dos contribuintes a visão dos estados é a seguinte eles estabeleceram uma alíquota única uma alíquota única está ali no anexo 1 do convênio só que no anexo 2 eles estabelecem eles estabelecem chamados fatores de equalização esses fatores de equalização nada mais são do que alíquotas para cada estado permitindo que eles continuem cobrando as mesmas grandezas que hoje estamos sob o regime de congelamento determinado pelo convênio 192 de 2021 eles continuem cobrando esses mesmos valores qual é a visão dos estados sobre isso veja se eu posso dar benefício fiscal eu também posso reduzir a alíquota então a alíquota única é aquela é o que hoje na verdade se chama alíquota teto que é a referência para o Acre mas cada estado pode dar o seu desconto pode dar o seu benefício não há nada de inconstitucional aí só que qual é a visão que nós contribuintes temos existe aí um grande problema porque primeiro a constituição da república nos exige que o tributo incida de uma única vez quando estivermos trabalhando no bojo do trazido pela emenda constitucional 33 e é elementar para isso que as cargas nos estados sejam uniformes chame do que quiser por exemplo esse mecanismo poderia funcionar para eventual repartição de receitas entre os estados não há problema nisso mas na relação entre o fisco e o contribuinte na relação tributária nos parece elementar a visão aí da constituição de que só a carga uniforme efetivamente permite o recolhimento uma única vez então a partir do momento que os estados estabelecem cada um a sua alíquota efetiva inexoravelmente o tributo não incidirá uma única vez quando houver qualquer operação interestadual o remetente terá que proceder a essa nova tributação a esse ajuste de tributação entre a carga de origem e a carga de destino especialmente porque aqui estamos falando de diesel que é um produto cujo ICMS será devido ao estado de consumo então esse nos parece o grande problema a grande violação do convênio 16 ao pacto constitucional tentar trabalhar com alíquotas diferenciadas por estado enquanto a constituição e a lei complementar são claríssimas ao dispor quanto a necessidade de uma de uma alíquota uniforme bem seguindo e aí é uma uma mera decorrência dessa quebra de uniformidade a partir do momento que você tem essas alíquotas distintas por unidade federativa e tem operações interestaduais passa a ser também necessário que você estabeleça a obrigação tributária para os remetentes olha se você comprou monofásico mas está remetendo para outro estado você tem que fazer o ajuste de tributação e aí além de incorrer no primeiro problema que nós aludimos aqui na nossa conversa de que portanto o tributo não será monofásico não vai incidir uma única vez ou seja se instituiu uma monofasia plurifásica com perdão aqui do paradoxo a partir do momento que isso acontece não só se estabeleceu uma monofasia plurifásica se elegeu como contribuinte alguém que não pode mais ser contribuinte se é monofasia o contribuinte tem que ser um só e a cláusula quinta do convênio estabelece uma responsabilidade tributária de alguém que não poderia ser colocado como contribuinte mais que isso estabelece essa responsabilidade sem deixar claros os demais elementos dessa atribuição ao fazê-lo portanto acaba por violar não só a lei porque ela simplesmente me parece que repete o texto constitucional mas a própria constituição na medida em que todo o planejamento está sendo feito para o tributo incidir uma única vez todo o planejamento está sendo feito para desvincular para separar o valor do tributo e o valor do produto e esse é um sistema que ele foi construído de trás para frente um sistema do convênio foi construído de trás para frente considerando as grandezas tributárias atuais num cenário de congelamento de base de cálculo para o diesel para diversos outros combustíveis também mas especificamente aqui para a questão do diesel bem dessa tensão entre fisco e contribuintes o que houve foi o ajuizamento na verdade aqui mais uma vez voltando aquele nosso primeiro ponto da tentativa do governo federal de engajar todos nessa ideia de um ICMS monofásico desvinculado do preço houve o ajuizamento pela presidência da república de uma ação declaratória de inconstitucionalidade desafiando as cláusulas quarta, quinta e anexo 2 do convênio e foi concedido uma liminar ad referendo a DI 7164 ajuizada na semana passada obtida a liminar ad referendo na semana passada e agora estamos nas repercussões bem e agora como fica e agora como acontece vocês vão encontrar na imprensa diversas manifestações inclusive de representantes do estado dizendo mais ou menos o seguinte caramba com essa liminar agora vocês apagaram os fatores de equalização só sobrou alíquota teto eu vou ter que te cobrar na alíquota teto olha aí vai encarecer vai ser pior para todo mundo com todo o devido respeito quem detém o poder de se sentar apreciar e criar uma alíquota é o mesmo estado que está dizendo isso ademais os estados estabeleceram essa alíquota sejamos verdadeiros não como única mas como teto então a partir do momento em que o ministro decide e aí vamos ver como se comporta o plenário mas a partir do momento que o ministro decide que não é possível essa multiplicidade de alíquotas me desculpe caíram os fatores de equalização e caiu também essa alíquota teto porque esse conceito é um conceito que não existe à luz da constituição da república não se trata de piso não se trata de teto trata-se de todos os estados se sentarem e em convênio estabelecerem uma alíquota única uma alíquota uniforme se isso puder ser debatido puder ser criado no âmbito do próprio supremo ministro Luiz Fux é um grande incentivador dessas audiências dessa participação de todos os envolvidos inclusive no controle concentrado se isso puder ser feito no âmbito da própria EDI de modo que ao cabo haja uma decisão dialogada sem faca no pescoço de ninguém sem ninguém sair dizendo que foi obrigado a tanto ou que está estaria agora obrigado a algo que obviamente seria pior para o país se todos saíssemos de mãos dadas acho que seria o ideal o que eu tinha para conversar com vocês era isso a prosa de minha parte é muito breve mas eu acho que a partir disso a gente tem muita coisa para discutir muita coisa para trabalhar agradeço demais a todos especialmente aos membros e diretores da BDF do GDT Rio da SEAT da OAB especialmente aqui meu amigo e colega doutor Carlos Adolfo Teixeira Duarte que foi quem me fez o convite agradeço a todos os colegas da mesa e mando um forte abraço professor José Guilherme muito obrigada sua exposição fecha o painel de hoje com a perpetuação da régua colocada lá no nível mais alto pelo professor André e ali mantida pelos professores Ricardo pelo professor Paulo professor Tássio então eu agradeço a todos vocês em nome da plateia pelo nível da sua exposição que traz os detalhes necessários sabe para análise do tema e com essa preocupação de fazer um discurso coerente sem se desprender lá do social como eu disse no início seu tema é de interesse geral não é só do interesse do tributarista mas também do contribuinte daquele que nem se recorda que é contribuinte porque faz uso aí todos os dias dos combustíveis então eu rendo novamente as minhas homenagens à BDF pela grandeza desse evento aproveitando o momento para cumprimentar meu amigo e presidente da associação professor Helena Torres que capitaneia essa essa equipe tão competente tão coesa que está trazendo para toda a comunidade um evento majestoso como não podia deixar de ser nas nossas nas nossas conversas aqui do painel tinha uma única pergunta que foi feita para o professor André mas que a informação que veio para mim é que ela já tinha sido respondida professor André que era a respeito das criptomoedas e eu acho que já tinha a informação que eu tenho é que ela já tinha sido respondida eu não recebi nenhuma outra pergunta aqui no chat e em virtude do adiantar da hora eu imagino que a gente já esteja contando com os painéis que iniciaram às 10h45 então eu dou por encerrada o nosso painel de hoje agradecendo a participação de todos vocês e desejando a nossa plateia que tenha um ótimo congresso muito obrigada a todos e um ótimo dia muito obrigado obrigado ótimo dia a todos obrigado um abraço até breve ok e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto